O Domingo do Tigre foi de muita alegria. Depois de 10 anos, o Criciúma voltou a conquistar o título de campeão catarinense sub-20. E a festa já começou na capital. Primeiro jogo 1x1 no Majestoso. E a decisão ficou para a ressacada. Havaí e Criciúma. Quem vencesse garantia o título, só que nada de gol. 0x0 na capital e decisão nos pênaltis. Pelo Tigre, Marco. Gabriel Lira. Straight. E Jabá marcaram. Já o Havaí perdeu com o Mike. Erick bateu o pênalti decisivo e garantiu a festa tricolor na ressacada. Tigre campeão catarinense sub-20. Com o título, o Criciúma também confirmou vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024. Tomou atenção ali, tinha muito torcedor para o jogo sub-20, o que, na capital? Estou falando que o torcedor do Criciúma dá um exemplo espetacular, né? Então, não quer saber se é sub-20 e tudo mais. João, vamos lá. Parece com o roteiro combinado de filme, mas não foi. O time profissional do Criciúma ficou 10 anos sem conquistar o título estadual. Esse ano conquistou. E o time sub-20 do Criciúma ficou 10 anos sem ganhar o título estadual. Esse ano conquistou. Então, casadinha com o time profissional. Mais importante do que o título estadual é voltar a ser a referência de base do futebol de Santa Catarina. A última vez que o Criciúma fez isso foi aquele time que revelou Roger Guedes, Dodi, Nino, enfim. Um caminhão de jogadores que está desfilando aí no Brasil e muitos fora do Brasil. Voltou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com todo o respeito ao Concórdia, aos times menores de Santa Catarina que foram representar o estado. E o Criciúma não estava. O Criciúma, o lugar do Criciúma é esse. De protagonismo nas categorias de base em Santa Catarina. Então, parabéns à atual gestão e parabéns à garotada. Afinal de contas, amanhã eles vão estar aqui com a gente. Muito bom. Obrigado, Renato.